Olá, muito bom dia, eu sou Carla Vatia, hoje é sexta-feira, 21 de junho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. O Brasil vai sediar no ano que vem evento da ONU para promover a participação da mulher na ciência e no setor aeroespacial. O Ministério da Saúde faz parceria inédita com a Campus Party para incentivar a vacinação. E o presidente Jair Bolsonaro prepara a viagem para o Japão na semana que vem. Será a estreia dele na Cúpula do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do planeta. Fique com a gente, o Brasil em Dia está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro participa da reunião de Cúpula do G20 no Japão na semana que vem. Vamos então até São Paulo conversar com o repórter Dimas Solti, que tem outras informações para a gente. Olá, muito bom dia para você. Bom dia, Carla, bom dia para todo mundo. O presidente já está de volta à Brasília, trabalhando normalmente no Palácio do Planalto. Isso depois de cumprir dois dias de agenda oficial aqui em São Paulo. Ontem, ele participou aqui na cidade da Marcha para Jesus e falou em problemas de ética e moral. Ele foi o primeiro ocupante do Palácio do Planalto a passar neste, que é o maior evento evangélico do Brasil. Hoje, o presidente deve se preparar para a estreia em uma reunião de Cúpula do G20 em Osaka, no Japão, onde estarão as 20 maiores economias do planeta. Ele viaja na semana que vem, na próxima terça-feira. O encontro, que acontece nos dias 28 e 29, dará oportunidade ao governo de transmitir suas expectativas para o futuro do Brasil. Num artigo na revista G20 Japan, o presidente indica que vai focar sua participação na defesa do livre comércio, na reforma da previdência no combate à corrupção e também na redução do protecionismo. Pelo Twitter, o presidente diz que, além do G20, ele vai se encontrar durante o evento em reunião privada com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. Um dos temas previstos para esta reunião é a exploração da Amazônia. A comunidade brasileira no Japão é a terceira maior no exterior. E a comunidade nipodescendente no Brasil é a maior população de origem nipônica fora do Japão. O Japão é o terceiro principal parceiro comercial do Brasil na Ásia e o sétimo no mundo, Carla. Tá certo, muito obrigada pela sua participação. Bom final de semana para você. E olha, ainda falando sobre economia, hoje a inflação está sob controle por aqui, ao contrário da época da imperiflação, quando o Brasil chegou a ter 6 mil por cento de aumento em um único ano. O sistema de metas está completando 20 anos e nós vamos saber agora, na reportagem especial da Luana Karen, como o governo trabalha para controlar os preços das mercadorias. 21 de junho de 1999. Há 20 anos, o governo brasileiro mudou a forma de controlar a inflação no país. Naquele dia, foi criado o sistema de metas de inflação. Na prática, é um compromisso do governo de que não deixará a inflação sair do controle, que vai ficar próxima de um alvo pré-estabelecido. E essa meta varia de ano para ano e é anunciada publicamente. Tem que ser uma meta que garanta que o país tenha uma inflação baixa. O principal instrumento do Banco Central para controlar a inflação é a taxa Selic, também conhecida como taxa básica de juros da economia. Funciona assim. Quando a taxa Selic sobe, o custo que os bancos têm para pegar dinheiro no mercado também fica mais alto. Logo, as instituições financeiras passam a emprestar dinheiro para a população com juros maiores. Quando a taxa Selic diminui, acontece o processo inverso e o empréstimo fica com juros mais baratos. Além dos empréstimos, essa dinâmica funciona para financiamentos como o da casa própria e para cartões de crédito. E o que isso tem a ver com a inflação? Tudo. Quando a taxa Selic está alta e o dinheiro fica mais caro, as pessoas compram menos. Já quando a taxa Selic diminui, tomar dinheiro emprestado fica mais barato, o que acaba estimulando o consumo e a geração de inflação. Quando a inflação está fora de controle, como no passado, há uma perda no poder de compra da população. O que se levava por um valor num dia, no outro já estava mais caro. Hoje, a inflação está sob controle no Brasil. E nem de longe lembra a época da hiperinflação. No Brasil, entre 1993 e 1994, a inflação marcou quase 5 mil por cento. Ou seja, quem comprou um produto por mil cruzeiros, a moeda da época, teve de pagar 49 mil cruzeiros pelo mesmo produto um ano depois. Voltando aos dias atuais, no acumulado de junho de 2018 a maio de 2019, a inflação ficou em 4,66%, o que significa que o que se comprou em junho do ano passado com 100 reais, em maio deste ano, foi preciso pagar mais 4 reais e 66 centavos para levar para casa. Um presidente do Banco Central, ele trabalha em cima do fio da navalha. Ele quer estimular o crescimento da economia, liberando crédito, reduzindo juros, mas ele tem que fazer isso até o limite que não provoca inflação. E agora a agenda do Congresso. A Comissão Especial da Câmara faz na semana que vem a terceira sessão de debates sobre o relatório da nova Previdência. Assunto para a nossa repórter Selma Dias, que hoje está aqui no estúdio com a gente. Seja bem-vinda, Selma. Muito bom dia para você. Obrigada, Carla. Bom dia a você e bom dia também para quem nos assiste. Então, Selma, são 78 deputados inscritos para falar que ainda não falaram. Semana que vem tem São João, no Nordeste. Será que vai ter quórum para continuar com esses debates? Olha, tudo indica que sim. O presidente da Comissão Especial, o deputado Marcelo Ramos, marcou para a próxima terça-feira mais uma sessão para avançar no debate. Com esse número de 78 deputados inscritos, a discussão deve ser encerrada somente na quarta-feira. Com isso, o cronograma que foi definido lá no início daquela tramitação está sendo cumprido à risca. A comissão se encaminha agora para uma fase decisiva, que é a votação. Os governistas e os apoiadores da reforma acham que dá para votar na comissão no mesmo dia em que foi encerrado o debate. Mas a oposição prometeu dificultar, disse que vai obstruir, apresentando requerimentos e questões de ordem para atrasar esse calendário. Então, não dá para dizer se essa estratégia vai funcionar. O governo acha que tem voto para aprovar e quer liquidar esse assunto na Câmara até o fim do recesso parlamentar, o início do recesso parlamentar. Está certo, Selma. Então, semana que vem a gente volta a conversar. Bom final de semana para você. Muito obrigada. Perfeito, Carla. Bom final de semana para você e para todo mundo. O Brasil vai ser sede no ano que vem de um evento da ONU para promover a participação da mulher na ciência e no setor aeroespacial. O ministro Marcos Pontes, que está em visita oficial à Viena, na Áustria, conversou sobre a igualdade de gênero com mulheres astronautas. Lugar de mulher é na ciência. Quem garante é a astronauta norte-americana Sandra Hall. Ela é formada em Física e Engenharia Elétrica, com doutorado em Ciência de Materiais pelo Instituto de Tecnologia da Geórgia. Sandra lembra que, através da ciência, as mulheres podem ajudar no progresso do mundo. Mas, apesar do número crescente de mulheres no setor aeroespacial, menos de 11% das mais de 500 pessoas que estiveram no espaço eram do sexo feminino, segundo a NASA. E, de acordo com a Unesco, nas universidades elas representam menos de 28% do total de alunos matriculados nas engenharias e em tecnologia. Números que motivam a criação de iniciativas voltadas para estimular a nossa participação no mundo das ciências. O Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Sideral ao Nossa e a ONU Mulheres criaram o Space for Women, ou Espaço para Mulheres. E do ano que vem, o Space for Women será realizado no Brasil. O anúncio foi feito aqui em Viena, capital da Áustria. O evento vai ser organizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e deve reunir astronautas, cientistas e especialistas de várias partes do mundo. Apenas 20% da força total de trabalho na área de espaço é feminina no Brasil. Então, seria muito importante que nós conseguíssemos aumentar esse quadro de pessoal com mulheres. A promoção da igualdade de gênero é um dos oito grandes objetivos do milênio estabelecidos pelas Nações Unidas. Nós ainda temos essa batalha para convencer as meninas de que ciência e tecnologia é uma coisa para todos e elas, quando entram, geralmente fazem melhor que os homens. É bom lembrar dessa parte também. Não fique com esse negócio de isso é coisa para homem, etc. Isso não existe. Vocês têm exatamente todas e mais condições de terem muito sucesso e felicidade nessas carreiras. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Bom, o inverno está começando hoje e a previsão é de temperatura acima da média. Vamos, então, ao nosso mapa. Olha só, em Manaus nós temos pancadas de chuva. Em Maceió pode chover. Em Cuiabá, Belo Horizonte e Porto Alegre nós temos predomínio de sol. Vamos agora às temperaturas mínimas e máximas. Em Macapá, olha só aqui o nosso mapa. No mapa, Macapá, mínima de 24, máxima de 32 graus, 80% de possibilidade de chuva. Em Brasília, mínima de 14, máxima de 27 graus, com 5% de possibilidade de chuva. E em São Paulo, mínima de 14, máxima de 20 graus, com 5% de possibilidade de chuva. Pela primeira vez, o Ministério da Saúde realiza parceria com a Campus Party, o maior evento de tecnologia e internet do mundo, para estimular soluções inovadoras que incentivem a vacinação. É o Hackathon Desafio Zé Gotinha. Criatividade, tecnologia e saúde. Sim, saúde. Para melhorar os índices de vacinação entre as crianças, o Ministério da Saúde fez uma parceria inédita com a Campus Party em Brasília. O evento de imersão tecnológica é o lugar ideal para jovens mostrarem novas ideias e desenvolverem projetos para conscientizar a população sobre a importância das vacinas na prevenção de doenças. É o desafio Zé Gotinha. Aqui na Arena Hackathon, os desenvolvedores vão ficar até sábado, quando vão apresentar sugestões de aplicativos, de páginas de internet, plataformas de web ou até buscadores de temas relacionados à saúde. Uma dessas alternativas pode ser adotada pelo Ministério da Saúde. Alguma solução que melhore a imunização no país, uma solução cidadã de impacto social. A ideia dessa maratona de programadores, designers e desenvolvedores de software é usar a criatividade para pensar ideias e reverter o quadro de queda na cobertura vacinal dos últimos anos. Parece que eles já nasceram com internet dentro da barriga das mães. Essa linguagem, a linguagem digital, a conectividade que pertence muito a esse universo, levando um tema de enorme valência para todo o sistema de saúde brasileiro, que é a vacina, como vacinar, como se aproximar, como garantir que essa vacina chegue num país tão assimétrico, no fundo da Amazônia. Estudante de ciências da computação, Larissa Ramos, participou do desafio de desenvolver soluções para a saúde. Cada racatum que a gente participa é uma temática diferente, então é uma experiência diferente para a gente, porque as racatuns não abrangem somente a questão da computação nua, crua, aquela coisa de código e tudo mais. Ela sempre abrange uma questão social. E uma última notícia, o presidente Jair Bolsonaro vai fazer um pronunciamento à nação daqui a instantes, ao vivo. Ele vai falar sobre mudanças na Secretaria-Geral da Presidência da República. E a TV Brasil vai transmitir ao vivo a fala do presidente. Bem, nós ficamos por aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Um bom final de semana. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.